Já tá valendo rapaziada, é isso aí Emersonbrasamusic.com.br Rapaziada toda armada aí, ó Instrumento pra vender barato, né mozinho? Cavaquinho bonito Esse cavaquinho baratinho, baratinho, iniciante Cavaquinho aprendiz, tem lá no site lá E Dom tá gravando o som dele aí, né mozinho? Vamos tirar o somzinho aí Pra rapaziada aí Isso, sonzinho legal, simplesinho Pra rapaziada tá premendo aí, hein? E esse cavaquinho é o seguinte, já vai com 10 apostilas aí Baratinho, 250 reais Já vou botar logo o preço, hein mozinho? Coisa linda Ou você pode pegar esse aqui, ou pode pegar esse aqui que tá na mão de joão, né João? E na passarela, cavaaco Emerson Brasa Que não, bonitão De estudante Eu não vou tocar, porque os dentes estão calejados demais E vamos que vamos E na passarela Bate aí, João, bate aí, Júlio, bate o somzinho, vai lá Rapaziada, quer ouvir o som do instrumento? Vamos ver se Aí tá certo, aí tá certo, aí ó Manda, manda a música A música A música A música que você veio tocando aí, qual? Ah, eu vim tocando um monte de música Vai, vai, pode, manda Piado que é papagaio de pirata, mano Então vai lá Pensa no mais que você vai tocar a música aí, vai lá, Davi Agora outro instrumento aí com o Davi, ó Cavaquinho, caixa de nove Pau ferro Já foi vendido desse aí, hein Olha aí, Davi Aquela que você tá tirando aí Tá pra pintar, amor, vai lá Você lembra dela aí? Vai Pode até ser feliz Você é quem me diz Pode o sol não brilhar E o vento parar de soprar A essência da flor Pode até exalar E essa parte aí O ar escurecer Isso Aí vem o Bb, ó É isso aí, Davi Beleza, beleza Tirando a musiquinha agora Acabei de passar, né, Davi Vai lá, Davi Cavaco também baratinho Baratinho, brilho Duzentos e cinquenta reais Já leva a pochila já também Dez cursos completos aí DVD Pdhap, né Vai lá, Davi Manda aí Qual que é o mu? Vamos lá, qual que é o mu? Você tá tirando com o cremão aí Qual que é? Retrato cantado de uma mão Só um pedacinho Ah, Clemão Júba ele aí, Clemão Já tá até cantando o bicho aí Antes de nem cantar Ele já tá cantando Sabemos O que queramos Mesmo sim Há momentos passamos E nós se suportamos Por confiar Tudo bem É isso aí, rapaziada Cavaquinho Vários cavaquinhos Vários modelos aí, né Qual rapaziada tá comprando aí? Pegou, Jajão? Pegou? Pegou? Tô lembrando Só meio assim lento Mas vamos que vamos, né Então vai, então vai Banjão Laranja também Tem só mais uma Pronta entrega aí Só mais um Ativo, hein O resto já foi tudo aí, Clemão Manda aí Banjão Banjão Laranja Qual o som da criança? Caixa de Emerson Brasa Caixa de 9 Caixa de 9 Esse aqui é do Davi Mas se você quiser Tem mais 6 A pronta entrega Isso Verde, branco Castanho e dourado É isso aí, rapaziada Valeu, valeu Valeu